Talento das ruas Talento das ruas Projeto Palco Livre Mano morrendo, mano matando Mano correndo, mano atirando E quem será o próximo a morrer? Vem com nós, nido Mano morrendo, mano matando Mano correndo, mano atirando E quem será o próximo a morrer? Vem com nós, nido Mano morrendo, mano matando Mano correndo, mano atirando E quem será o próximo a morrer? Vem com nós, nido Vem com nós, nido Vem com nós, nido Vem com nós, nido Tiros e mais tiros Entenda você Não importa se faz academia Se briga bem, se veste uma Faixa preta como cita Se sentia nas antigas Artes marciais Capoeira que não tem Puta no samurai Hoje as quadrada é a defesa Que aqui faz Malucos, um e tá seguindo a porta Um pra mais Chapéu atolado até o pescoço Se vai convencendo a ideia O monstro que tá com a quadrada Apontada pro seu rosto Vai nessa, vai nessa Cê tá ficando mesmo louco É sem misericórdia Não tem conversa não Depois do primeiro O resto vai que vai Sem perdão Cuidado com aquilo Que você apronta no mundão A lei é das quadrada As nove, dos oitão Tem mano morrendo Mano matando Mano correndo Mano atirando E quem será? E quem será? O próximo a morrer Quem seja o próximo? Tem mano morrendo Mano matando Mano correndo Mano atirando E quem será? O próximo a morrer Não seja o próximo? Um filme de terror Tomando conta da paz Só monstro Um cabuloso na rua Subindo gás Que a guerra é podre E tudo tem o seu preço Até as balas perdidas Sempre tem o endereço Criançada na rua Já tem que presenciar Aqui quem passa dos 15 Já pode comemorar Embaçado cê vê Seu irmão do caixão Amanhã os prantos em cima Ele era um cara bom Pra sustentar o barraco Fazia uma cita errada Morto pelas costas Isso daí é mancada Não é o primeiro Nem o último Que se vai nessa vida Morto pelas guerras Ou na mão da polícia Na lei da sobrevivência O mais forte sobrevive Os meninão apetite Já cai de cara no crime O mundão é cruel E não perdoa suas falhas E quem lucrar nessa guerra É os donos de fuderária Tem mano morrendo Mano matando Mano correndo Mano atirando E quem será? O próximo a morrer Não seja o próximo Tem mano morrendo Mano matando Mano correndo Mano atirando E quem será? O próximo a morrer Não seja o próximo Tem mano morrendo Mano matando Mano correndo Mano atirando E quem será? O próximo a morrer Não seja o próximo Tem mano morrendo, mano matando Mano correndo, mano atirando E quem será o próximo a morrer? Não seja o próximo Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru Real firma Zika e Talento das Ruas Salve mano Júlio Grande guerreiro sonhava em ser jogador Era do time, da escola e do futebol amador Jovem elegante, cheio de saúde Só que mais influências te arrastaram na juventude Boa aparência, atraía as mina Só que se desvirtuava com a tal da cocaína Embaladão tá demais, tretava até com seus pais Querendo sempre as escamas, não curtia os comerciais Enrolando as notas, esticando as carreiras Tá sem grana, penhora seu celular na biqueira Começa a fazer fiado, barato, ficando caro Quando menos percebe, já tá endividado Então cê parte pra outro e vai começando sua queda Garibando umas moedas pra poder fumar uma pedra Carburando as latas e sempre levando um paque Aquele mano, firmeza hoje é refém do craque Escravo da droga agora e só vive pra isso Aguenta sua própria mãe pra sustentar o seu vício Seu futuro brilhante, sonho de ser jogador Como a fumaça do seu cachimbo, nego o vento levou É lamentável ver os irmãos nessa situação Infelizmente assim, réuzão Lamentável nas ruas é desse modelo que segue Diz aí talento Quanto tempo se passou, muita coisa ruim deixou Muitos na sacola pelo aparelho que cê roubou Pra sustentar o vício Traiu quem amava, sem confiança fica difícil Só dá mancada na quebrada Ontem um exemplo, hoje motivo de piada Anda como mendigo pelas ruas da vila juntando lata Não toma mais um banho, não faz mais a barba Deixou sua família, abandonou a sua casa Pra viver por aí pedindo esmolas Num sinal fechado, mente pra caralho Tipo ator profissional, pelo crack vende sua alma pro diabo Já tá devendo das piqueiras Quem não pagou, levou vários na cabeça Ele sabe disso, mas pelo vício corre riscos E acaba como muitos Na rajada de tiros Na rajada de tiros Lamentável Ver o crack arrastando a vida de vários irmãos Projeto Palco Livre, salve mano Júlio Estúdio Kajuru As câmeras Tope Tamo junto Cameraman A firma é Zica, é Zica, amém monego Tamo junto família Show 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 Obrigado.